Aí, estava aqui analisando o seguinte, lembra que eu falei esses dias das pessoas que me acham fresco aqui pela minha carinha de sueco rico? Pois bem, hoje é a segunda pessoa que me fala o seguinte, você quando isso aqui aconteceu no seu nariz, tinha que ter ido imediatamente no médico, no hospital, para saber se não quebrou nem nada, porque é o tipo de coisa que você só pode acabar percebendo depois, pior, tem que voltar para o lugar só fazendo cirurgia, e se você for imediatamente, é só, enfim, ajustar lá na hora e volta para o lugar. Eu, na hora, nem fui no médico, hospital, nada, peguei o meu nariz aqui, ajustei, deu um estalo, não sei se estava aqui, mas enfim. E nem fui fazer ponto também, a pessoa falou para mim que eu devia ter feito um ponto aqui, aí hoje eu só coloquei isso aqui para poder, sei lá, cicatrizar de uma melhor forma, mais rápido. Agora, se fosse um fresco que me segue, tenho que ir no hospital porque o meu nariz está doido, dói. Ai, meu nariz está caindo, tem que pegar um remedinho. Se jogar numa célula não dura duas horas. O que eu faria se essas pessoas só dessem valor a minha aparência? O que eu já faço? Eu jogaria com essas cartas, usaria isso a meu favor, como eu já faço. Ficar reclamando, julgando e tudo mais, eu vim nesse mundo para aprender a dançar de acordo com como as coisas são. E eu uso tudo isso a meu favor. Fica chateado com esse negócio? Me julgam pela aparência, não sei o quê. Então muda a sua aparência, porra. Para de ficar enchendo o saco, reclamando. Para de ficar achando que você é amada de Tereza, que você vai tentar mudar o mundo e as pessoas. Ah, dá só o que fazer, porra. Eu sou mulher e os homens só ligam para a minha aparência. Não conseguem ver o meu eu interior. Claro, você não tem nada a mais a oferecer, abra a boca, fala dez palavras e a conclusão continua sendo a mesma. É só mais um rosto bonito. Fica reclamando, enchendo o saco. Falando que as pessoas julgam as pessoas pela aparência e tudo mais. Julgam mesmo e assim que vai ser, assim que sempre foi, assim que sempre será. Use as cartas que o mundo tem a te oferecer a seu favor. Para de bancar vítima. Tinha. Quando eu comecei eu tinha um propósito de vida assim, bem definido, bem bonitinho. Tão bonito quanto esses gurus de palco tem hoje em dia, tá? Meu propósito de vida era o seguinte. Nunca mais entrar num restaurante na minha vida e me preocupar com os números que eu veria no bilhete da conta. Nunca entrar numa loja de roupas e ter que escolher entre uma peça ou outra porque o dinheiro não dá, não é o suficiente. Meu propósito era nunca mais ficar esquentando a cabeça com se a menina no final do dia iria pedir ou não para que a gente pudesse dividir a conta. Nunca mais ter que parar um segundo sequer para pensar na resposta para a pergunta. O senhor vai querer dividir em quantas vezes essa compra no cartão? Meu propósito de vida não era aposentar os meus pais. Meu propósito de vida era nunca mais ter o sentimento ruim de ter que deixar de comprar as coisas que eu queria porque eu não tenho a porra do dinheiro. Era sempre poder dizer com muita satisfação, à vista, por favor, em uma vez, não precisa dividir nenhuma compra de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 200 mil reais. À vista, era o meu propósito, comprar as coisas que eu queria e ter a minha liberdade, ok? Inicialmente não era aposentar os meus pais, nem nada disso. E por conta dessa ambição toda, hoje eu consegui. Eles não precisam mais trabalhar. Hoje eu posso ajudar mais pessoas, mas inicialmente não se engane. O palestrante que está sempre falando para você que tem um propósito de não sei o que, primeiro se preocupou com o carro bonito que ele tem. Não há problema nenhum em você iniciar algo se preocupando com você, com as coisas que você quer fazer, comprar, etc. Com você sendo egoísta, não desperdice nenhuma gota de motivação que você possa tirar de algum lugar. Não interessa de onde. A gente vai falar, pô, mas esse teu propósito, ele não é bem definido, porque quando você chegar aí, você vai ver que não é isso. Foda-se! O que esse cara tem? O que essa pessoa tem? Ela se decepcionou porque quis comprar algo que ela não queria. A decepção tem que ser sua. Tem que te dizer o seguinte, eu comprei um carro um dia, eu fiquei 10 anos tentando comprar isso para ver o que é o que eu não queria. É porque você é burro. Porque você viu um carro na parede de alguém. Quando o objetivo é seu, corra atrás. Não fica ouvindo esses bunda mole, não. Comprei uma casa para ver que não é o que eu queria. Beleza! A tua casa. A minha vai ser a casa que eu quero. Eu sei a cor do piso, a cor da parede, eu sei a cor de tudo. Eu não me sinto egoísta nem um pouco em falar que eu quero comprar a minha casa. A minha proposta inicial pode ser ajudar os seus pais, a sua mãe, a sua família, o seu bairro, o planeta, ok? Você pode ser o próximo Elon Musk. Não interessa. Só não desperdice nenhuma gota de motivação. Quer que seja aonde ela estiver vindo. E por mais que você se decepcione em chegar em algum lugar, que uma pessoa te disse, olha, você não vai se sentir completo quando você chegar aí? Chegue lá. Pelo menos chegue, ok? Pelo menos chegue. O que mais tem por aí é um bando de bunda mole que não sabe aproveitar as pequenas e as grandes coisas da vida ao mesmo tempo e vão tentar dizer para você na sua cara que o seu sonho não é o sonho que você deveria estar correndo atrás. Um vídeo outro dia de um cara dizendo o seguinte, que você não deve se apegar a bens materiais porque ele passou um bom tempo tentando comprar um carro do qual, quando ele conseguiu, ele viu que aquilo não trouxe satisfação. Ele, ok? E ele se sentiu vazio e aquele blá 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 de gente medíocre e idiota. Provavelmente é porque ele pegou esse carro que estava pregado na parede de outra pessoa. Esse sonho que estava pregado na parede de outra pessoa. Tenta espalhar essa mediocridade na mente de outras pessoas. Que já se sentem confortáveis porque é mais um motivo para a bunda gorda delas continuarem no sofá assistindo Netflix. Uma coisa aqui que vem de um cara que tem dinheiro e não tem receio de falar o que pensa. Que não tem prazer nenhum em ficar soltando palavras bonitas para se conectar com a grande maioria que já tenha pego à mediocridade. Eu passei uns 5, 6 anos na minha vida, todo dia, olhando para a foto de um carro que eu queria comprar. Um carro específico. Quando eu consegui comprar esse carro, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E esse êxtase não durou só por 2, 3 minutos, como muito idiota fala. Ele dura até hoje. Toda vez que eu bato o olho nele na garagem, eu dou um sorrisinho no canto da boca e penso comigo a seguinte coisa. Que carro bonito. Meu Deus. Eu sou muito feliz e grato por ter isso que eu consegui adquirir com tanto tempo de trabalho. Eu sou literalmente feliz por ter esse bem material. É isso que eu deixo de valorizar as outras coisas pequenas da vida, que inclusive nem tem preço. Esse carro não vai comigo para o túmulo. As experiências que eu adquiri, tendo comprado ele, vão sim comigo. Essas vão. Com certeza. Então, a proposta é subjetivo. Tenha o seu e manda o resto se fuder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí